Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Call of Duty 4 Modern Warfare. Estamos aqui no PC pra fazer mais um TDM aqui no mapa Broadcast. Vamos lá, vamos entrar aqui nos Marines. Vamos com a minha arma que eu criei, que é a K-47 com Red Dot, né? Vamos lá, vamos lá que a parada tá ensa... Cuidado, velho. Nossa, que gráficos bonitos, hein, velho? Pô. Uh, valeu, mano. Ó, começamos bem, hein? Nossa, velho. Como tá rodando fluido esse jogo, hein? Toma! Três kills, hein? Seis pro radarzinho. Beleza. Como é que tá as coisas aqui? Opa, opa, acho que é embaixo, hein? Toma aí. Toma, maluco. Uh, se enfia na frente não, maluco. Airstrike. Beleza. Uh. Não. Sem munição. Ferrou, hein? Ui. Boa! Tem mais gente ali, hein? Tem, 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 tem. Não, tô sem munição, velho. Nossa, nós tínhamos muito bem. Peraí, peraí, peraí. Tem outro, hein? Toma aí. Uh, nossa, matei. Matei com um hit a granadinha que eu soltei de luz, velho. Peraí, peraí, que tem uns malucos aqui dentro, hein? Ui, boa. Tem mais, tem mais, tem mais. Nossa, o cara tava deitado, velho. Cadê meu radar? Aí. Ih, peguei outra arma. Olha. Vamos dar uma olhada, né? Nossa. Mosquei nessa. O ping tá bom. Não tem o que reclamar, não. Ih, tinha outro, velho. Beleza. Eu quero ver se eu trago mais vídeos pra vocês de cor de 4, né, pessoal? Porque eu vi que vocês gostaram daquele primeiro que eu soltei. Né, aquele free for all maluco lá também. Aquele TDM com muita gente. Então, vamos lá. Peraí, que tem um cara aqui. É bom, é bom que aqui tem muitos mapas modificados, né? Então, pode ter partidos aí com 70 players, 60 players. Então, troço mais... Ui, não. Ah. Não deu pra fugir. Mas tamo indo bem, tamo indo bem. Morreu? Morreu. Como é que tá aqui? Pera. Isso. Toma aí. Cara, ali naquele meio, eu acho que uma 12 ia fazer um estrago, hein? Opa. Eu vi lá em cima, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o maluco? Carrega, carrega. Tinha outro. Pelo menos consegui pegar meu airstrike, né? Aí, ó. Cadê aqui? Vamos esperar. Um só? Mais um, mais um. Boa! Radarzinho tá com nós já. Tem um cara aqui, velho? É isso mesmo? Tá embaixo, né? Boa! Nossa, velho, que partida boa, hein? Nossa, velho. Ai, fiz a chacina ali. Helicóptero, hein? Beleza. Vambora, vambora. Como é que tamo? Uh, 24-8. Caraca. Ui, ui. Os caras gostam de ficar lá... Peraí. Pegar essa parada aqui, ó. Aí. Droga, 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 droga. Sobe. Uh, ganada, mano. Olha que lugar louco. Vamos lá. Vamos subir aqui, ó. Aqui em cima a parada. Ele tá louco, hein? Aqui é nosso. Aqui, aqui, aqui. Peguei. Uh, onde você tava, maluco? Peraí, cadê esse cara, hein? Ele me matou de algum lugar que eu não vi onde que ele tava, mano. Tem como vir por aqui? Tem. Ui! Nossa, tinha dois, cara. Pô, que lugar lá é bom, hein? Enemio, uav é lá, porra. Ó. O uav é online. Putz. Não! Não, não, não. Beleza. E aqui? Uh! Calma aí. Droga, 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 esconde. 30. 30 a 12, hein? Não, 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 não. Não! Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Calma aí. Tá, porra, mano. Olha o cara só snipando ali. Vamos sair daqui. Nossa, tem muito airstrike no ar, velho. Airstrike no ar. Olha, terminamos bem, hein. Terminamos em primeiro com 30 a 13. Beleza. Bom, galera, mas foi isso aí. Mais um vídeo pra vocês de cor de quadro. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like favorito pra apoiar os vídeos aí. E se você quiser mais, deixa nos comentários que com certeza eu vou trazer pra vocês, beleza? Lembrando que na descrição tem o link para PSN Games DF com 5% de desconto. Então é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui.